Novos spoilers, datas de lançamento, os novos heróis foram alguns dos novos spoilers revelados nas últimas horas E decidi trazer todos eles aqui pra vocês Se você achou que a quarta temporada já alcançou seu número máximo de novos heróis Você estava completamente enganado Pois mais quatro novos heróis irão surgir nessa nova temporada E você vai saber quem são eles no vídeo de hoje E aí, quer saber de todos esses spoilers revelados? Então, continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star A quarta temporada, sem dúvida, está sendo uma das temporadas mais surpreendentes lançadas até o momento E provavelmente teremos muita emoção do início ao fim dessa temporada Essa nova temporada será marcada por novos heróis Já que a Ladybug entregou vários Miraculous nessa temporada e ainda vai entregar muito mais De acordo com a embaixadora latino-americana de Miraculous Ela confirmou que nessa temporada Teremos ainda mais novos heróis, totalizando um número máximo de quatro Sendo eles Truck Moselle, a heroína do cachorro Coque Coragem, o herói do galo Minoutorax, o herói do touro E Capri Kid, o herói da cabra E imagine só o final dessa quarta temporada Com todos esses novos heróis reunidos Ladybug está entregando quase todos os Miraculous nessa temporada Talvez o foco da quinta temporada não seja os novos heróis E sim outra coisa Algo que é muito bom e vai encaminhar a série para outros rumos bem diferentes Mas me falem aqui nos comentários Qual desses quatro heróis vocês querem mais ver nessa temporada Eu quero muito ver o Ivan com o Miraculous do Touro Vamos falar agora de uma novidade sobre o final dessa quarta temporada O dublador espanhol do Cat Noir falou isso sobre o final da quarta temporada Preste atenção Minha mãe, minha mãe, minha mãe Que final de temporada? O que será que ele quis dizer com esse minha mãe? Será que o Adrian barra Cat Noir descobriu aonde sua mãe está? Será que no final dessa temporada a Emily vai voltar finalmente? É muita informação pra minha cabecinha Além desses spoilers Também foram reveladas datas para os novos episódios E um desses episódios ainda era um mistério até agora Já que não sabíamos qual seria o nome desse episódio De acordo com o guia do Disney Channel Foi revelado que eles irão transmitir novos episódios nesse próximo mês Lembrando que não é no Disney Channel aqui do Brasil No dia 16 de outubro eles irão transmitir o episódio 19 Intitulado como Simpleman Que pode ser traduzido como Homem Simples Já no dia 23 de outubro será transmitido o episódio 21 Chamado Querida Família Como esses episódios ainda são episódios novos Que ainda não foram lançados Talvez a gente receba datas próximas aqui no Brasil No Mundo Gloob E aí, vocês estão ansiosos para os próximos episódios? Deixem aqui nos comentários Lembrando que no dia 14 tem episódio novo aqui no Mundo Gloob Se eu não me engano, será o episódio Hacksan Então não percam Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal Para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo Até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous 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 Tchau Miraculous